Agora de volta a Vila da Regata, de volta as atrações da Vovô Xangãs, se a gente fala um pouquinho da movimentada que a Regata acaba conferindo na economia da cidade. Tanto que as ocupações dos hotéis aqui na cidade estão bombando. Vamos ver. Na Vila da Regata, pela manhã, o movimento é principalmente das equipes, fazendo a manutenção dos veleiros. A entrada para o público é liberada só durante a tarde. Já os hotéis da cidade estão lotados o dia todo, desde o dia 5 deste mês. Quando começou o evento, são profissionais das equipes de vela, da organização, expositores e até turistas que vieram só mesmo para conferir a maior competição de vela do mundo, que passa por Itajaí até o dia 22 de abril. Por causa da regata internacional, este hotel de bandeira francesa, que se instalou há pouco tempo na cidade, iniciou as operações antes mesmo da inauguração. Isso para poder atender o público que participa ou vai prestigiar a competição. O hotel de alto padrão segue a linha dos outros 62 da mesma bandeira, que estão espalhados em diversos países. Aqui, todos os funcionários falam mais de dois idiomas. O principal é o inglês. É um diferencial que fez com que o hotel conseguisse reservas para a regata duas semanas antes dela ter início. 80 hóspedes estão aqui só por causa do evento. Esse evento está sendo extremamente importante. É um evento voltado para o público que nós já estamos habituados a trabalhar, que é o público internacional. Então, a bandeira oferece esse perfil de atendimento diferenciado. Nós estamos há um ano e meio atrás já trabalhando com o pessoal de fora, conversando com o pessoal dos Estados Unidos, da Holanda. Mesmo com o hotel fechado, nós já estamos, havíamos sido procurados há muito tempo para que nós estivéssemos nesse momento hoje, podendo atender eles com o trabalho e a perfeição. No último fim de semana da regata em Itajaí, este hotel vai ficar lotado só com hóspedes que vão participar do evento. São 132 apartamentos que vão ficar ocupados. Este outro é tradicional na cidade, um hotel familiar. Mas desde que o município recebeu o evento na primeira edição, o local passou por uma grande reforma, se reestruturou. Hoje é mais moderno e os profissionais passaram também a falar inglês para atender os turistas que chegam a negócios e também receber os eventos internacionais, como a regata, que pela terceira vez tem parada por aqui. Neste momento, por exemplo, 100 pessoas estão hospedadas só por causa da competição. O turismo da Volvo acabou nos inchando um pouco mais. Tivemos alguns dias de overbook já e vamos ter aí pela frente também, contando que esse pessoal vem, staff, vem as equipes e também os fã-clubes. Nós tivemos lotação agora alguns dias atrás aqui. Tivemos que direcionar um outro hotel parceiro nosso. O Itajaí, desde a primeira regata, percebeu que tinha que se profissionalizar no setor hoteleiro. Já vinha no setor corporativo, com as empresas de logísticas aqui instaladas, mas o setor turístico era deixado de lado. A Volvo acendeu tudo isso. A Volvo mostrou que vale a pena investir e existe essa demanda. Os hotéis familiares se reformaram, eles se atualizaram e a vinda de hotéis de rede para a cidade mostrou também que existe uma demanda muito grande. Hoje nós temos mais de 25 hotéis, três grandes hotéis de rede sendo construídos e entregues até o ano que vem. Então, Itajaí está passando pelo seu melhor momento. E são eventos como esse que evidenciam a cidade, que vendem a cidade, que promovem o nosso destino. Que bacana, muito legal, né? Foram mais de 5 mil leitos que foram criados nos hotéis de Itajaí em relação à última passagem da regata por aqui.